Oi, pessoal, boa noite. Finalmente chegou a hora do tão esperado sorteio do Mês das Mães da LR Produções, com o livro Muito Além do Inverno, de Isabel Alende e marcadores exclusivos. Vamos lá, comentários encerrados. São 78 participantes. Boa sorte, pessoal. Número 12. Giulia Rosana Costa. Giulia Rosana Costa. Vamos ver se ela se inscreveu no nosso canal. Giulia Rosana Costa. Giulia Rosana Costa se inscreveu no nosso canal. Vamos ver se ela curtiu a nossa página. Tá aqui. Giulia Rosana Costa curtiu a nossa página. Vamos ver se ela está no nosso grupo. Tá aí. Parabéns, Giulia. Você é a feliz ganhadora do livro Muito Além do Inverno, da Isabel Alende. Agora vamos para os marcadores. 78. Boa sorte, pessoal. 43. Quem é o número 43? Ligia Fernandes. Ligia Fernandes. Vamos ver se a Ligia curtiu, se inscreveu no nosso canal. Ligia Fernandes está aqui. Vamos ver se ela curtiu a nossa página. Ligia Fernandes curtiu a nossa página. Vamos ver se ela se inscreveu, se está no nosso grupo. Vamos lá. Ligia Fernandes, nosso grupo. Parabéns, Ligia. Você acaba de ganhar os nossos marcadores exclusivos. Ligia Fernandes, meus parabéns para as duas. Ok? Então, não esqueçam, pessoal, de cumprir todas as regras entrando no nosso grupo, curtindo nossa página no Facebook e se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Tome cuidado, para sua inscrição está visível. Siga a orientação do vídeo. Se você tiver um nome diferente no YouTube, você precisa colocar no comentário junto com as marcações. E no próximo sorteio, fiquem atentos. Vocês têm que, diminui o número de pessoas que vocês têm que indicar, mas vocês têm que compartilhar o vídeo que está pedindo ali, não a postagem. O vídeo. Ok? Então, parabéns novamente, Júlia e Lídia. Até dia 12 do 6, com sorteio do livro As Sete Irmãs, da Lucinda Hilly. Ok? Bye, bye, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.